Parece que realmente não é uma montagem, parece que é uma foto real, mas eu ainda quero esperar o Gabigol falar que... É, parece que eu vou esperar o professor falar. Porque eu quero acreditar. O staff dele diz que é fake news, acho que ele postou alguma coisa sobre isso. Se é verdade, ele deu muita sopa pro azar, né? Porque um dos capitais do Gabigol nesse momento é essa coisa, esse carinho que a torcida do Flamengo tem por ele. Talvez o último, porque ele não tem o apoio do técnico, claramente o técnico não morre de amores por ele, não conta tanto com ele. Fala, João, e dá uma olhada nessa foto aqui. Gabigol com a camisa do Corinthians, num momento de folga após a vitória contra o Bolívar, na sua casa, com amigos, entre aspas, e alguns funcionários do Flamengo. Salve, nação! Saudações, o Brunegras! Acabou o amor. A torcida do Flamengo não quer mais ver o Gabigol nem pintado de ouro. Depois dessa palhaçada que ele fez, dessa brincadeira de mau gosto que ele fez, acabou. Se ele não aparecer com um vídeo mostrando que ele estava com outra roupa, se ele não aparecer com uma foto mostrando que ele estava com outra roupa, que essa foto aí foi vazada, que essa foto foi manipulada, que essa foto foi criada, ele está no bico do corvo. A torcida do Flamengo não vai perdoar. Por que que até agora ele não falou nada? Por que que até agora ele não fez um vídeo se retratando, dando um depoimento, falando que essa foto é fake e que ele estava com outra roupa? Na casa desse cara deve ter várias câmeras, né? Porque ele é uma pessoa importante, ele tem uma mansão, e toda mansão tem várias câmeras. Porque se entra um ladrão, um bandido, as câmeras pegarão um bandido. Então, Gabigol, pegue as suas imagens das suas câmeras, faz um vídeo e mostra que você estava com outra roupa e que essa foto foi vazada e manipulada por alguém que quer ver você mal. Faça isso, ou você irá sair do Flamengo pelas portas dos fundos e a torcida, cara, não vai te perdoar. Acabou o amor. Separei aqui para vocês este corte do F360 e também do nosso amigo João Guilherme falando dessa situação lamentável, cara. Lamentável. É uma lástima isso, né? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, e também do nosso amigo João Guilherme. Vamos lá para o vídeo, deixa o like aí para ajudar, se inscreva e ative o sininho. Simbora, vamos lá. Fato ou fake em relação ao Gabigol? Mas o Gabigol não é fake, o Gabigol é fato. Artilheiro, ídolo do Flamengo, campeoníssimo. Agora já tem torcedores do Flamengo já questionando se ele vai seguir sendo ídolo. Olha que coisa. Os caras estão bravos com a foto que mostra o Gabigol com a camisa do Corinthians? Ou que... Eu vou tomar esse cuidado. Eu me... Peço desculpa se vocês não gostam. Eu ainda quero tomar esse cuidado. Supostamente, parece que realmente não é uma montagem. Parece que é uma foto real, mas eu ainda quero esperar o Gabigol falar que... É, eu espero o professor falar. Parece que... Eu vou esperar o professor falar. Porque eu quero acreditar. O staff dele diz que é fake news. Acho que ele postou alguma coisa sobre isso. Staff ou assessores, pessoal da equipe que trabalha aí com o Gabigol, já postou dizendo que não é verdade, que essa foto aí é montada. Se for realidade, eu não consigo entender. Por que um jogador do Flamengo... Ah, mas pode ser que ele jogue no Corinthians. Por que ele está com a camisa de outro time, de um grande como o Corinthians? Vocês conseguem entender? Falso é o amigo que passou isso aí para frente. Seja... Ah, se a foto é fake, então mostra a foto real. Queremos a verdade, né? Foto ou não, né? Falsa é a pessoa que passou para frente, porque era um círculo muito íntimo ali. Ele não estava num lugar público. Eu estou tendo muito cuidado? Não, eu acho que é procedente. Daqui a pouco... Porque hoje em dia os caras não fazem umas montagens? Pode ser. Daqui a pouco fica confirmado o que é fake. Outra coisa que ninguém falou. Na casa do Gabigol tem sistema de segurança, tem câmeras. Pega a gravação da câmera e mostra aqui, ó. Olha a roupa que eu estava aqui no meu churrasquinho. Pronto, cara. Acabou a polêmica. Aí descobre quem vazou, quem tirou a foto e quem fez a montagem, né? É muito fácil de resolver as coisas. Desde que haja boa vontade ou... Ou então estão escondendo a verdade, né? E aí? A cara da gente vai para onde? É, então. Né? A gente começa a criticar o rapaz. Agora, se é verdade, ele deu muita sopa para o azar, né? Porque um dos capitais do Gabigol nesse momento é essa coisa, esse carinho que a torcida do Flamengo tem por ele. Talvez o último, porque ele não tem o apoio do técnico. Claramente o técnico não morre de amores por ele, não conta tanto com ele. O futebol que ele vem demonstrando também não vem justificando. Sobrou o carinho que o rubro-negro tem. Se ele coloca em risco esse carinho, não pode, é injustificável. É por isso que eu acho que ainda tem uma brecha para ser fake. Porque é demais o cara entrar numa dessa, né? O próprio presidente do Flamengo sentiu isso ontem, quando... Dizem que até durante um jantar até engasgou. Como é que é? Ficou assustado. É mesmo? Era durante um jantar. Quando eu checo... Como é que é, Bravão? Ele tá lá. Aí mexeu no WhatsApp. Deu uma engasgada ali. Deu uma... Deu um... Deu um... Deu um... De conversa. Então vamos aguardar aí desdobramentos. O pessoal do staff do Gabigol tem se apegado nessa tese. De que seria uma montagem. Agora o... A camisa é a nova, hein? O próprio Gabigol deveria se manifestar, né? Sim. Quanto antes. É verdade. É melhor ir. Mais uma prova... Mais uma prova não. Mais um fato, né? Para ser analisado. Por que o Gabigol não falou nada ainda? Por que ele não gravou um vídeo se retratando? E escolher melhor o entorno, os amigos ali. Não é a primeira vez nos últimos meses, Bravão? Diga. Que a gente olhe uma imagem do Gabriel, ou uma foto, ou um desenho, que a gente fica discutindo aqui. Puxa, mas o que ele quis dizer com isso? Isso era verdadeiro? Isso era falso? Isso não é bom para o Gabriel. Ah, aquela foto do Zico no trono ali. Do Tico, ele no trono. Ele estava querendo se mostrar acima do Zico. Faz pouco tempo que isso aconteceu. Isso para o Gabriel... Assim, o Gabriel é muito midiático, não dá ponto sem nó. Parece que ele está aqui, né? Não dá ponto sem nó. O Gabriel. É. E outra coisa, viu, Gênio? Essa foto aí, ó. O Gabriel, às vezes, ele tira meia sem tirar o sapato, Gênio. Está fazendo assim para o Pratos, ó. É, mas o Gabriel, às vezes, ele tira meia sem tirar o sapato. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que é isso, Pratos? Explica, porque você parece que está sem meia também. Como que faz isso? Não, não fala que está sem meia. Como é? Espera aí. Tem velcro na lateral da meia? Não, mas o que quer dizer isso? É que o Gabriel, tudo que ele faz é de caso pensado. Ele sabe da repercussão que tem, sabe do tamanho que tem, do ídolo que é. Agora, é estranho. Você imagina que isso aí ele fez de propósito? Não, assim, é claro que para alguém tirar foto ali, alguém estava com ele. Alguém do que ele conhece. Imagina se não for o amigo, é amigo do amigo. Oi, amigo. É, não é um estranho que eu acho que tirou a foto, né? Agora, essa foto aí, não sei se ele tem uma intenção mais à frente, se ele quiser dar recado para alguém mais à frente, mas isso não foi assim. O que foi de recado essa foto, Darío? Ah, não sei. Tchau, estou indo embora, já estou certo. Mas mesmo assim, é um barulho, hein? Barulho. Ele pode sair sem barulho. Mas ele sabe do barulho que causa sempre. Quem faz esse barulho? É, mas ele sabe, ele não é nenhum inocente também, ingênuo. Ele sabe do barulho que causa sempre. Agora, não é a primeira vez nos últimos meses que a gente discute aqui o Gabriel em relação à foto que ele tirou, o que ele quis dizer, o poste enigmático. Isso não é muito bom. Ele tem bola para se destacar pelo que ele joga e pelo ídolo que ele é, né? Porque quando começa com essa história, essa foto quis dizer o quê? Essa taxa quis dizer o quê? Esse poste enigmático quis dizer o quê? Como se sente o torcedor do Flamengo ao ver essa imagem? Traído. Simplesmente traído. É só você ver os comentários ontem e todo mundo fazia referência ao Zico. Você jamais será um Zico. Era a primeira coisa que o Rubro Negro se apegou. Eu vou esperar o Eugênio falar. Então, já está pronto? O Eugênio vai falar agora. Vou. Olha o Eugênio aí. Vai, analisa a foto, gente. Você nem imaginou no jornalismo passar por isso, nessa altura da carreira. Você está vendo a foto agora, vai falar se ela é verdadeira ou falsa. Fala agora. Eu não sei dizer, ô Prédio. Eu não tenho essa habilidade para atestar, fazer uma perícia ali na foto e dizer se ela é verdadeira ou falsa. O que a gente pode falar assim, se for verdadeira, é uma grande bola fora. É uma grande bola fora. Porque mesmo que tenha sido tirado, parece, né? Teria sido alguém de uma banda que teria ido lá fazer parte do churrasco e tal, com os amigos. É o que você está no burburinho, né? Se for verdadeira... Gente, por que ele vai fazer isso? Tudo bem que ele esteja dentro do ambiente familiar dele, na casa dele, com os amigos. Evita, né? Não precisa. Não precisa botar a camisa do Corinthians, sabe? O que ele ganha com isso? Absolutamente nada. Tem zilhões de camisas que ele pode vestir ali e tal. Então, se for verdadeira, é uma grande bola fora dele. Porque ele estaria comprando uma briga com a torcida que o venera. Para que isso? Ele tem pessoas... Milhões de pessoas que estão ao lado dele, por que ele vai virar essas pessoas contra ele? Não faz sentido algum. Por isso que eu tenho dificuldade em acreditar que é verdadeira, embora possa parecer bastante. Mas por que ele faria uma coisa dessa? Se deixar expor dessa forma? É, não se usa nenhuma camisa de clube rival, de clube grande. E essa, especificamente, é de um clube que teve barulho agora há pouco. É, no início do ano. De saída dele, né? Teve barulho mais do lado do Corinthians, é verdade, do que do Flamengo. Mas teve o barulho. Tem um antecedente aí. É, e do lado dele também, que ele também falou sobre isso. Então, para que botar a mão nessa cumbuca, né? Eu também não entendo por que ele plantaria isso. Olhando pelo outro lado, porque temos acompanhado manifestações dos dois lados. de rubro-negros revoltados e eu tenho acompanhado, inclusive hoje de manhã, de corintianos empolgados. Vem aí Gabigol, segura... É mentira ou é verdade? Verdade. É verdade. Então, a foto é verdade, realmente ele vestiu a camisa. Ah, pode ser que ele realmente vá jogar no Corinthians daqui a seis meses, daqui a dois meses, quando acabar o contrato no final do ano. É uma boa para o Corinthians, professor? Ah, o Corinthians, nesse momento, está vivendo uma transição de cara com a saída do Cássio, né? De cara do ídolo. Vamos falar daqui a pouco, hein? Informações ao vivo sobre o Cássio. Com o Cássio saindo, fica um lugar vago ali de uma cara para o Corinthians, um ídolo para o Corinthians. Eu acho que do ponto de vista do barulho e do futebol também, o Gabigol tem futebol que agradaria muito o corintiano hoje. Seria muito interessante essa transação. Do ponto de vista do Corinthians, muito bom. Ganhar barulho, o Corinthians voltar a ter um fôlego de... Se não ainda da disputa com os adversários, pau a pau, mas pelo menos chegar um pouco mais próximo, trazer um pouco mais os holofotes. O Corinthians anda numa posição secundária em relação aos demais, né? A farra não acabou, né? Como diria o outro, a farra dos adversários não acabou. Isso ajudaria. Só sobre, voltando um pouco ao Flamengo e Gabigol, quando você disse, nitidamente o técnico não vai com a cara dele. Eu penso um pouco diferente. Não é que o Tite, pelo menos na minha visão, tá? Que o Tite não goste dele, não vai com a cara dele. É que, primeiro, ele já não vem jogando o que jogava faz tempo. Antes do Tite, com outros técnicos, no Flamengo, ele já estava na reserva, não estava? Sim. E outra coisa, tem outro jogador na posição dele que continua jogando muito no Flamengo, fazendo gol, que é o Pedro. Então, eu tenho dúvida se é assim, ah, o Tite não gosta. Será que outro técnico colocaria o Gabigol de titular agora? Não, não acho que... Os anteriores estavam colocando? Essa é a pergunta. Não, não acho que seja pessoal. Não é que não vai com a cara dele. É o estilo de jogo dele, o que o Flamengo tem hoje, a própria presença do Pedro. Tudo isso leva a gente à conclusão de que ele não é uma prioridade para o Tite. E não é mesmo. Números do Gabigol aqui na nossa tela. Nesta temporada, 12 jogos, só dois como titular. Pouco, hein? 34 minutos a média do Gabigol por partida. Em 12 partidas fez dois gols. É uma média ruim para o Marcos. Gabigol com esses números aí só está dando prejuízo, cara. O cara ganha muita grana para não ter conteúdo, para não ter nada em campo. Olha isso, que vergonha. Chileiro, um atacante do nível do Gabigol. E nenhuma assistência, Eugênio. Sim, os números são ruins. O Gabigol ficou um período afastado, suspenso. Ele é reserva. Desde a chegada do Tite, ele é reserva do time. O titular é o Pedro, então ele joga pouco. Normalmente entra no segundo tempo. Quando voltou da lesão, voltou claramente despreparado fisicamente. Não está com pegada, não está com explosão. O que é natural, porque ficou um mês e pouco fora, né? Sem treinar, inclusive, com o time. Então, os números deles são ruins. Obviamente são ruins. Já eram ruins ano passado. E aí é muito mais preocupante, né? Porque ano passado não teve esse problema. Ele vinha jogando e tal. E ele não estava conseguindo entregar fisicamente o que já entregou. Vocês perceberam, pessoal, que depois que o ex-Gabigol virou o Lil Gabi, as coisas desandaram para o lado dele, cara? O cara desfocou do futebol, quis dar uma de cantor e a carreira dele só está despencando, né? Mas esse é o momento, é um recorte de agora. O potencial é aquela história que nem andar de bicicleta. O Prato gosta muito dessa comparação. Você não esquece nunca. Ciclista, né? Então, a capacidade técnica do Gabigol está preservada. A questão é, eu acho que é muito de motivação, é física. Passa por uma possibilidade física dele de estar jogando no seu auge. E de encaixe do time. O time que funcione para ele também. Ele se sacrificou pelo Flamengo, é importante falar isso. Na época do Dorival, para o Pedro entrar no time, ele passou a jogar um pouco mais fora da área e aí passou a ser um pouco menos goleador, mas o time funcionou. Mas ainda ajudou muito. Ajudou demais, ele fez o gol do título, né? Já jogando assim com o Pedro como referência, ele jogando um pouco mais pela direita. E aí, mérito do técnico que conseguiu encaixá-lo no time e fazê-lo ajudar, colaborar. E ele foi importante naquela campanha. Só que não tinha Bruno Henrique, que estava machucado, e não tinha Cebolinha, que não tinha chegado, né? Não, tinha chegado, mas não era titular absoluto, né? Já tinha chegado com o Dorival, já estava, né? Já estava, estava. O time B tinha o ataque do time que jogava o brasileiro, era Marinho, Lázaro e Cebolinha. Depois o Lázaro é vendido e não termina o campeonato. Mas era basicamente isso. E o Gabigol jogava com o Pedro na frente, num esquema que o Dorival encaixou. Com a chegada do Vitor Pereira, isso mudou e os demais técnicos que tiveram, foram vários anos passados pelo Flamengo, não conseguiram fazer isso encaixar. E o Tite, desde que chegou, escanteou o Gabi. Então é natural que ele esteja chateado, triste, descrente. No momento não é bom, mas tem que partir dele o interesse em dar a volta por cima. Lembrar que o Gabi ainda não foi julgado. Vai acontecer um julgamento definitivo e ele corre o risco de voltar a ser suspenso, que ele está agora tendo possibilidade de jogar em função de um efeito suspensivo, que é espera a decisão final para aplicar a pena ou não. É o que ele está podendo fazer hoje. Então pode ser que ele seja suspenso de novo. E aí se for suspenso por mais três, quatro, cinco, seis meses, o retorno é ainda mais difícil. Então, em termos de futuro dele, seja uma renovação com o Flamengo, seja ir para um outro clube, isso é muito difícil. Mas, como o contrato termina no final desse ano, a partir agora do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com outro time. E isso daí está gerando muito bafafá, muito tititi. Fala, João, e dá uma olhada nessa foto aqui. Gabigol com a camisa do Corinthians, num momento de folga após a vitória contra o Bolívar na sua casa, com amigos, entre aspas, e alguns funcionários do Flamengo. A assessoria de imprensa e o jogador negam, mas parece que a foto que foi divulgada por vários veículos de comunicação e vazou é verídica. E se isso for verdade, Gabigol pisou na bola. Não foi uma postura profissional correta. Mesmo estando num momento de folga e na sua intimidade, ele é uma figura pública, sempre à sua volta tem alguém com o celular, querendo filmar, querendo fotografar, querendo registrar Gabigol. E ele sabe que é notícia. E ao vestir a camisa do Corinthians e deixar ser fotografado, ele sabia que algo do tipo poderia acontecer. Gabigol é profissional do Flamengo, que lhe paga um dos melhores salários da América do Sul e está vivendo um momento complicado e teve o total apoio do clube. Foi suspenso por tentar fraudar um exame antidoping. O Flamengo conseguiu junto ao Cais um efeito suspensivo e ele voltou a atuar, embora não tenha nunca mais voltado a jogar um bom futebol. coisa que ele não faz desde 2022. É inacreditável a história de Gabigol com o Flamengo. Ele chegou à glória máxima. Ganhou duas Libertadores. Fez gols que deram títulos memoráveis e incríveis ao Flamengo. Mas de um tempo para cá, ele só tem feito gols contra e fora de campo. Parece que essa relação entre Gabigol e Flamengo caminha para um final bem mais rápido do que se imaginava. Gabigol pisou na bola. Concorda comigo? Fala, João. Landim recebe com incredulidade foto de Gabigol com camisa do Corinthians. E Flamengo debate punição. O presidente do clube estava jantando com a esposa quando recebeu a imagem de Gabriel Barbosa usando o uniforme do alvinegro do Parque São Jorge. A foto de Gabigol com a camisa do Corinthians provocou quase uma indigestão em Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Em contato com pessoas próximas ao presidente, o GE apurou que Landim recebeu a informação com completa incredulidade. Em nota, a assessoria de Gabigol afirmou o seguinte, Gabriel estava na casa dele em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Que forma de celebrar a vitória do seu time, hein? Com a camisa de outro. Parabéns, assessoria passando pano aí. Ele estava com amigos e membros do Flamengo, que são seus amigos também. A foto não é verdadeira. Ah, tá. Então mostra a foto real, mostra o vídeo, porque toda casa de qualquer pessoa importante tem câmeras. Mostra então as imagens das câmeras. Porque se entrar um ladrão na casa do Gabigol, as câmeras irão pegar o ladrão, não vão? Então mostra aí, cara. Mostra o vídeo provando que o Gabigol estava com outra camisa, que isso daí foi uma montagem. Igual vocês estão afirmando aqui, ó. A foto não é verdadeira. Eu acho o seguinte, cara. O Gabigol tem que provar. Se essa foto não é verdadeira, tem que provar. Mostra uma foto com outra camisa, ou então um vídeo da casa dele que deve ter várias câmeras. Simples de resolver o problema. É isso. E se não provar, tem que ser punido severamente. Cabe até suspensão, cabe até rompimento de contrato. Cabe muitas coisas aí, cara. Por quê? Porque é o seguinte, se isso daí for realmente comprovado, a torcida do Flamengo não irá querer mais o Gabigol no Flamengo. Gabigol não, né? O Lil Gabi. Eu tenho que parar de chamar o Gabriel Barbosa de Gabigol. Ex-Gabigol, né? O Lil Gabi, desde que se tornou cantor de trapper, o cara não quis mais jogar bola. O cara não joga mais bola. O cara desandou na carreira. O cara se perdeu. Subiu pra cabeça. Acha que é estrela. Pop. E o cara deixou de jogar bola, cara. De lá pra cá só despencou na carreira. Teve envolvimento aí na suspeita de antidoping. Teve agora essa confusão. Teve já no Podipá falando que... Se declarando ao Corinthians. Teve lá na entrevista do Dorival Júnior, depois da gente perder um título, mandando beijinho pro Dorival Júnior. Uma falta de respeito com o torcedor. Cada dia que passa o Gabigol está pior. E neste momento ele chega no fundo do poço. Parece que ele não estava ainda no fundo do poço, né? Com a história do antidoping. Agora sim. Agora bateu. Agora chegou no fim. E cara, um cara desse vai sair pelas portas dos fundos, cara. Por culpa dele próprio. O cara cavou a própria cova. O cara deu um tiro no pé. O cara se autodestruiu. Como que pode, cara? Será que ninguém dá conselhos pra esse rapaz? Será que ninguém consegue convencer ele que ele está errado? Por que que ninguém vem a público agora falar alguma coisa, cara? Tudo que está acontecendo na vida de Gabriel Barbosa, o Lil Gab, é culpa dele. Ninguém tem culpa. A culpa é só dele. Ele que procurou isso pra vida dele. Pronto. É isso, cara. Acabou o amor. É isso. Saudações rubro-negras. Comente aqui. Fique à vontade. Se você gosta do nosso trabalho aqui, continue aqui com a gente, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui. Saudações rubro-negras.